Bem galera, hoje é o vídeo de hoje do Roscozada, né? O meu exame foi a Capitão Mega edição 259, né? De... Outubro de 299, né? Ela já se apariçou para 260. Outubro de 299, é... Já depois de novembro, edição 269, é isso? Obrigado por... Marca que já lhe... Cadê? Garin Derwin Nome dele é... Borg Hamlin Um negócio de cruzados Ele deu a gang Save the Comics No Lover Westside No Lover Ark Depois... Igualizamos a... De um... Lightroom De 15 anos Dois de seis irmãos atacaram O Romano Ele os matou O Romano fugiu Na escola de criminosos No ordenador É... Dentro dos... Deis anos então Se... Desesou lá Sobem nome de Borg É... É... O Romano C&O Ao Obtipack O comunista Nega ver vermelho Em Argélia Se viu com o Flak Desde o caso vai invadir o Gonçalo Suíça da Linsola No final das coisas O único membro da equipe Sobreviver ao ataque Conheceu o impersonal Jordan Smith O caminho vermelho Na organização original E aceitou os serviços De E-Block E o Jornal Deu o nome de Os cruzados Enviou os cruzados Para observar O Vagaz de Paulo Zemo Desenvolvou Vagamentes a pedra de sangue E o Palme de Teiros Embagou Embagou na Capitã de Númula Capitão América Entrou no navio de Zemo Para roubar Vagamentes do Boy Stone Desenvolvou De Nubank Desenvolvou Uma pedra de peça Desenvolvou O Expo do Capitão América Trimava Vagamentes Boy Stone Inundade a Nindina Construída como Earth Vagamentes Vagamentes Usou o Vasco Mecodone Do Corpo do Boy Stone Zemo Desenvolvou De Stone Desenvolvou Vagamentes Vagamentes Expo do Pegador Fica aí Fui uso O Perda do Boy Stone É É É Ah é Só por uma história Seguiu Seguiu De Nubank A Madibull Com o Scam O Capitão América Ele desafiou A recuperar O Capitão América Mas ele derrotou Então o Capitão Derrotou E o Capitão O Capitão O Capitão Desistiu De retornar Seu Capitão Junião Então o Capitão O Capitão Que ele recuperasse O Capitão O Capitão O Impossible O Capitão A Cidade A Cidade A Cidade Do own A Cidade A Cidade A Cidade Do thereto acendo ele aqui, acendo ele aqui, acendo ele aqui, o dava do mercenário, também de novo ele vai terminar, também né, ele vai ajudar o Electro né, ele vai ajudar, ele vai ajudar o E.O.I.M.L, ele vai ajudar, ele vai ajudar o C.O.I.M, ele vai ajudar oulseiro da C.O.I.M, ele vai ajudar o jeito, o D.O.I.M, ele vai ajudar o prêmio do C.O.I.M, ele vai ajudar o projeto com o poder de curva-corpo, A Ciel, tirador, força, extensa, dobilidade, reflexo, abençoados. Um dos medidores vai ser Avengers Assemble, de Avengers Mademain. Homem-Airinha, Marvel de Avengers, Marvel de Avengers, Marvel de Avengers. Marvel de Avengers, M.M.C.U. Vai ser um do... Eu também, que eu não adoro, né? Pelo foi aquilo. Eu também, a gás e viu, né? Mas ele morreu. Em intimado, ele fez 5. E em mania, tratou o meu peixe também no desenho plus life. Vai ser um dos jogos contra o Megos in the game 2, Enego Marvel, Avengers. Marvel's Academy, Horizon Marvel, Marvel God of the Avengers. Marvel's Ink Force, Marvel Twithy Night. Marvel, Avengers. É. Midnight, Suiza Marvel, galera. Ele foi lançado um pack, lá em 2011 na coleção do Capitão Mega do filme Bela Marte, uma versão dos quadrinhos Aí em 2018 na coleção Marvel 10 anos, a Hasbro lançou ele, uma versão do filme com o pack com o Capitão Mega da HZV1 Que até o teste também é bonito, o Red também é bonito, depois ela lançou uma versão dos quadrinhos em 2020 Na Wave do filme da Viva Negra que monta, que monta Dino Lens Escalácte Aí a imagem da Vino já, dele, aí a imagem dele Aí ela também lançou nos anos 2000 né Ele botava o Eyes, o Eyes, o Eyes né Eyes, Dave Funk Pop né Tinha esse exclusivo, eu não sei, aqui em loja Tinha um exclusivo do Matic, essa figura Tinha um Mini Mates também, eu achei uma figura E é a figura da coleção do Capitão América É da época da Delfina não Gente, essa é a coleção mais básica do Capitão América Que vinha com alguns acessórios da irmã Coglini Então é isso, eu acho o Matic do Tchau 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 Tchau